Música Sábado próximo tem Tarobá, no seu bairro. Isso mesmo, a nossa equipe estará com toda a estrutura na Associação de Moradores do bairro Guarujá. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história do bairro. Um importante bairro situado na região sul de Cascavel. Este é o Guarujá. Só para se ter uma ideia, a capital do oeste completou 72 anos. O bairro foi planejado pela Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, em 1976. Ou seja, já tem 47 anos. É um bairro bem estruturado, que abriga a paróquia São Francisco de Assis, construída em 15 de março de 1981. Tem farmácias, mercados, uma unidade básica de saúde que foi reinaugurada recentemente, associação de moradores e quadras esportivas. Mas nem sempre foi assim. Na década de 70, no início do bairro, tudo era mais difícil. Apesar das dificuldades, o José, um dos pioneiros, tem boas lembranças desse tempo. Hoje, nós temos um bairro aqui de referência. Mas lá na época, é muito difícil, viu? Quando eu entrei aqui, só tinha as casas do BNH que falavam, né? Não tinha muro, era terra, nós não tínhamos ônibus aqui. O vizinho, na época, era vizinho de verdade. A porta da casa dava de frente à porta do vizinho. Não trocava cafezinho com outras crianças. Passava de uma porta para a outra. E foi tempo difícil, mas muito bom. Porque nós temos hoje aqui, então a gente tem que agradecer. Um detalhe curioso sobre o Guarujá. Com exceção da Avenida Gralha Azul, que é a principal, as ruas do bairro têm nomes de flores. E coube a Ivone, professora aposentada que foi docente por 33 anos, explicar essa curiosidade. O Guarujá foi, na época, construído pela Coapar. E eles, na época, decidiram que todas as ruas do Guarujá chamariam nomes de flores, como a minha rua é a Rua das Orquídeas, a Rua Jasmin, a Rua da Samambaia e tantas outras ruas aqui. A extensão do Guarujá, de mais de 3 quilômetros quadrados, também abriga o Parque Ambiental Victorino Sartori. O parque completou 21 anos. Ele foi inaugurado no dia 15 de setembro de 2002. Foi o primeiro parque linear do projeto Cidade das Águas. O local de lazer precisa de um pouco mais de cuidados, como disse a Andy. A Andy está bem descuidado. Choveu bastante, cresceu bastante e ainda não conseguiram vir limpar. Ainda assim, é sempre cheio de família, sempre cheio de pessoas idosas nos aparelhos, fazendo caminhada, tela embaixo na mina. É sempre bem. Domingo mesmo, mesmo com esse mato, estava cheio de criança, de pai, de mãe. Então é bem usado aqui. Mas o melhor do Guarujá é só a gente. Hoje o bairro conta com uma população de cerca de 8.300 habitantes. Esse povo acolhedor é motivo de orgulho da Inês, uma das pioneiras. A vizinhança, eu, por sinal, eu moro na rua mais bonita do Guarujá. Amor perfeito. E me sinto muito bem. Eu também tenho vizinhos maravilhosos. Inclusive, nós estamos trabalhando com o vizinho solidário. Não sei, muita gente já está participando para ativar mais o nosso povo. Então estamos trabalhando a favor de cada um, cada família e principalmente pelo bairro. Um amor que só cresce pelo Guarujá. Aliás, o nome do bairro foi adotado para fazer uma referência ao Balneário Guarujá em São Paulo. Um símbolo de um local paradisíaco de se morar na época. Hoje, o paraíso de quem mora aqui está em Cascavel. Como diz no hino do município, o mais lindo pedacinho do Brasil. Já me pediram, ai, nem sei morar aqui, no outro lugar. Falei, não, eu não saio do Guarujá. Aqui é meu ponto final. Ponto final, né? É, Cascavelense é um apaixonado por essa terra, né? Nós temos visto isso essa semana em tantas reportagens, em tantos testemunhos da nossa gente.